Eu não sei quantas vezes mais eu vou mandar você embora e me deixar em paz Baby, eu não sei quanto tempo mais vai demorar pra você entender que eu não te quero mais Eu não sei quantas vezes mais eu vou mandar você embora e me deixar em paz Baby, eu não sei quanto tempo mais vai demorar pra você entender que eu não te quero mais Você sabe que tudo que falo é verdade e não penso em você Não quero te ter, demore pra esquecer, agora você volta querendo dizer Que se arrependeu, que o erro foi seu, o problema não é meu, foi você que perdeu O valor que eu te dei, você não mereceu, agora entendeu, ainda não percebeu E a fila andou, você vacilou, o tempo vazou e você sequer notou Que tudo acabou, eu não vou voltar atrás, você já teve a sua chance, agora eu não te quero mais A fila andou, você vacilou, o tempo vazou e você sequer notou Que tudo acabou, eu não vou voltar atrás, você já teve a sua chance, agora eu não te quero mais Agora eu não te quero mais, tá tão difícil entender Algum tempo atrás, se lembra eu corria pra você As coisas mudam, eu já saquei, mas você acha que não Então cai fora, vai embora, é sério, me larga de mão Eu não sei quantas vezes mais, eu vou mandar você embora e me deixar em paz Baby, eu não sei quanto tempo mais, vai demorar pra você entender que eu não te quero mais Eu não sei quantas vezes mais, eu vou mandar você embora e me deixar em paz Baby, eu não sei quanto tempo mais, vai demorar pra você entender que eu não te quero mais Se bom que agora finalmente cê tá fora desse meu alcance Sei que ainda choro, mas eu não vou te dar outra chance Pelo amor, por favor, isso já é o cúmulo Então demorou, vai na sua agenda, paga o meu número Não implora que uma coisa esteja bem certa Pode ir embora, porque a porta tá bem aberta E não é por maldade, é melhor cê arruma outro Na verdade a minha atual chegar daqui a pouco E eu vi que cê chorou, desculpa a porra, cê eu ri, meu Mas tudo que cê falou só me fez rir, meu E que pena que a sua imagem tá horrível Quando cê me procurar eu não tô disponível Vou ter que repetir, vai, então veja, sai daqui Goodbye, adeus, me deixa Xiu, fica quieta, não se explica, nem fala Deixa eu ser mais claro, por favor, rala Eu não sei quantas vezes mais Eu vou mandar você embora e me deixar em paz Baby, eu não sei quanto tempo mais Vai demorar pra você entender que eu não te quero mais Eu não sei quantas vezes mais Eu vou mandar você embora e me deixar em paz Baby, eu não sei quanto tempo mais Vai demorar pra você entender que eu não te quero mais Baby, eu não sei como você não se ligou Sai do meu pé, não levo fé quando cê fala de amor Tô certo, sigo adiante Errou sem outra chance Tão perto e tão distante Acabou, foi só um lance Nessa não vou cair Não vou recomeçar Você só me faz rir Com seu jeito de pensar O jeito de vestir É só pra me provocar Mas eu já desisti Decidi não retornar Eu me arrependi Devo perdido que se foi Tentou me dar migué Falando que era nós dois Só que agora eu tô ligado Que do teu lado é só furada Você deixou as pistas Eu desvendei a sua charada Então relaxa Te orienta Que acabou A chance de me ter Você já teve E fora botou Quantas vezes mais Não é querer ser exibido Você parece fã Obcecada Correndo atrás do medo Eu não sei Quantas vezes mais Eu vou mandar você embora E me deixar em paz Baby, eu não sei Quanto tempo mais Vai demorar pra você entender que eu não te quero mais Eu não sei Quantas vezes mais Eu vou mandar você embora E me deixar em paz Baby, eu não sei Quanto tempo mais Vai demorar pra você entender que eu não te quero mais 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 Eu não te quero mais